A produção tá gravando, eu vou tirar os anel, pra não arranhar, tá ligado, porque, poxa, eu não, tá ligado, porque, né, pra não arranhar, tá ligado, só as pulseirinhas também, se que alguém tiver interesse, é o artesanato. Chama a inbox para a compra das pulseiras. Olha só, que coisa mais linda, meu irmão, que coisa mais linda, olha só, tem os cabinhos também, cabinho HDMI, cabinho de forno, ó, não tem fonte, ligado, detalhe, que eu vi vários vídeos, vários vídeos falando sobre o Xbox Series X, X, tá ligado, não é o X, X, Series X, Series X, Series X, Series X, Series X, Series X. Meu inglês é ridículo, mano, mas sei, eu não falo, eu não falo, eu não falo, eu não falo em Canadá, eu não falo em Londres, eu não falo em... Ele vem com o manualzinho também, tá ligado, aí seria isso aqui. essa é a caixa que eu vou guardar como se fosse o meu tesouro o meu ex boxe x boxe x show show man é show show nem comecei aí mostrando pra vocês tá aqui acompanha um hdmi ele é bivolt 110 220 então você pode ligar direto na tomada não precisa de estabilizador pô já é uma roupa porque eu tô sempre com o meu estabilizador número 360 vamos falar agora sobre o controle né eu sou da velha geração jogava smurf mano smurf no atalho você não sabe que é atalho mano é que se eu soubesse editar tivesse sabe se eu tivesse essas manhã botar o atalho e botar o botar o smurf pra você em 2d que é pior que minicrófone tá ligado que é pior que minicrófone aí tem esse tá aqui ó esse controle esse pequeno controle esse pequeno controle que no meu país é 100 euros tá ligado 100 dólares tá ligado controle maravilhoso pegada maravilhosa nunca tinha pegado nem na vida mas ó pegada maravilhosa controle nossa ele tem as borrachinha não tem nem as borrachinha não vou nem mostrar o meu que eu vou ficar até com vergonha ele tem um botão aqui que é o botão share esse botão tem um pequeno detalhe se você botar um hd externo nele você pode gravar os seus jogos tá ligado gravar os seus jogos gravar tá ligado tipo gravar ali tua gameplay e também tem um outras formas de você gravar mas eu isso aí fica pra um outro vídeo falando e pelo sentido primeiro o contato pelo controle aqui tá bem maravilhoso o controle tá sensacional controle share aqui acompanha a pilha Duracell eu tenho pilha a recarregar mas Duracell acompanha a pilha ele é pelo que eu tô vendo aqui é bem é bem é bem é bem bem não é tão fácil quanto eu pensava que seria botar carregar a pilha tal tá é é ele é é de pressão tem que pressionar daí ele sai botão maravilhoso o jogo controle maravilhoso o menu tudo aí todo mundo já sabe pra ligar aqui tal não tal isso aqui agora vamos falar do PowerDream PowerDream circuito 4-Bio no ист é open te cache né open the box e open the box PowerDream PowerDream power PowerDream PowerDream äh at a tom pequenininho it Put I Ele é tão pequenininho, ele é tão pequenininho, ele é tão pequenininho, ele é tão pequenininho. Ah, chega até Tizão. Ah, sabe que é Tizão? Ah, é fabuloso, é fabuloso, é beautiful. É muito bom, é magnífico, é maravilhoso, 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 meu amor, meu amor, meu filho, eu amo você. Eu peguei por você, eu peguei por você, eu peguei por você, eu peguei por você. Escuta o barulhinho Ai, papai do céu Ai, papai do céu Ai, papai do céu Ai, papai do céu New game, new box, new game, new box It's amazing It's still video It's 4K It's magnificent And cell phone Moto G Moto G Series 12 And Xbox It's amazing And 2 USB And 1 HDMI And Tem um 2 entrada USB 1 entrada HDMI Tem um expansor de memória Que é inviável de comprar, pra aumentar tua memória Mais 512 GB Que tá 1.700 reais E seria isso, tá ligado? Aqui é um cabo HDMI A cabo USB Que você Que não veio Que não veio Ou não acompanhou Que era pra ter vindo acompanhar Provavelmente por não ter vindo com bateria É E E Essa foi a Abertura da For Your Dream For Your Dream Do meu Do meu Primeiro vídeo que eu tô fazendo sobre O Xbox Minha primeira impressão Ainda nem me dei, né? Isso é só Open T-Box Abrindo a caixa Acabei de comprar Acabei de abrir Mostrei pra vocês O que que acompanha Cabo de força Cabo HDMI Filha Duracell Não é recarregável Com controle Com controle Com controle E essa caixa aqui Contém esses jogos Que já são free Pra quem tem o Xbox Series Então Produção Ou Que falar Dizer Não tenho que Eu tenho que agradecer Tá ligado? Agradecer Gostou? Olha, eu não sei Entre o PS4 Os fãs de PS4 Vão me odiar Vão me odiar Vão me odiar Vão me odiar Mas pô Eu fui perguntar Quanto custa o Last 4 Worlds Da ele 180 reais Hum 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 Quanto custa Day Dogs Hum 170 reais 169 É Ai Quanto custa Hum 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 Vamos supor GTA 5 Hum 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 200 conto Só 3 jogos 3 jogos Que já estão gratuitos Aqui Já existe Gratuito Aqui Não tem Last 4 Worlds Aqui Não tem Day Dogs Aqui Mas tem outros jogos Entendeu? Outro jogo É outra plataforma No Playstation 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 Não tem Guias of War Eu me amarro Em Guias of War Eu me amarro